Olá pessoal do blog Confeitaria Online da Simone Reis eu quero convidar vocês para uma semana especial de cursos a segunda, segunda semana da confeitaria para se inscrever é super fácil clica no link aqui em cima ou aqui embaixo e se inscreva agora mesmo a semana vai ser de 6 a 12 de novembro eu aguardo vocês lá